Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A chuva desta sexta-feira causou estragos na capital. A ocorrência mais grave aconteceu no Armando Mendes, na zona leste da capital, onde uma árvore desabou em cima de uma casa. Mãe e filha estavam dentro. Na redenção, essa mulher enfrenta a enxurrada para atravessar a rua. Na cidade de Deus, esta dona de casa e a família não dormiram, com o risco de desabamento no quintal da casa. A água da rua desce tudinho e cai tudo nesse buracão. A gente tem medo de cair, né? Se cair as árvores, a gente tem medo de cair junto com o barranco. No São Lázaro, a força da enxurrada alagou casas e derrubou este muro. O volume de água até às nove da manhã foi de 26,6 milímetros. A Defesa Civil registrou cinco ocorrências. A mais grave foi no Armando Mendes, zona leste da capital. Aqui, uma árvore desabou em cima de uma casa. Mãe e filha estavam dentro. Graças a Deus não aconteceu nada, não. A árvore desabou aí, de cima. Elas estavam na sala, mas graças a Deus não aconteceu nada de mal com elas, não. Conseguido sair. Era Raquel, grávida de três meses, e a filha dela de dois anos e meio, que estavam dentro. Elas tinham acabado de acordar. Acordei, e eu senti que alguma coisa ia acontecer. Aí eu peguei, só foi o tempo de eu pegar a minha filha e vim para a sala. Coloquei o edredom em cima dela, embrulhei ela. E assim, depois que eu embrulhei ela, foi quando caiu tudo. Só que eu consegui correr atrás do sofá e me abaixei. Mas eu só dei o tempo de eu pegar ela mesmo, debaixo do PVC mesmo, das coisas que estavam, tirei, não sei como. E carreguei ela e saí. Móveis e eletrodomésticos ficaram embaixo dos galhos. Essa casa ao lado também foi atingida. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro árvores correm risco de cair. A gente vai tentar tracionar essas árvores e amenizar o risco e de repente até conseguir efetuar o corte total para evitar que elas desabem e caia em cima dessas residências. Dez casas estão ameaçadas. A Defesa Civil também esteve no local. Essas famílias não vão poder ficar no local devido a esse grande risco que está aí desse barranco deslizado. As casas foram construídas embaixo do barranco, perto desse garapé. Por conta da chuva, a concessionária de energia elétrica da capital registrou 107 ocorrências de desligamentos na rede. A maioria na zona sul da capital. Pelo menos seis bairros ficaram sem energia elétrica. Segundo os meteorologistas, a chuva de hoje é comum nesta época do ano, quando há uma transição da estação seca para a chuvosa. A loira do Face, apontada pela polícia como integrante da facção criminosa Família do Norte, foi presa na casa dela, no Jorge Teixeira. Uma amiga, também com envolvimento com o tráfico, foi detida. Segundo a polícia, Aline Fontoura Silva é gerente da facção criminosa Família do Norte. A informação que nós temos é que ela integra a FDN. A nossa área tem uma divisão de facções, a Zona Norte de Manaus, ela é dividida entre duas facções, claro que a maior parte dela pela FDN, que inclusive é composta pela Aline, e a outra parte o PCC. A prisão de Aline foi por causa de um roubo em abril deste ano. Ela também ficou conhecida como Loura do Facebook, depois de postar fotos de dentro da cadeia em 2013. A equipe de investigação do sexto DIP, que compõe a nossa seccional, já estava monitorando esse pessoal, uma vez que eles sabiam que a Aline tem o mandado de prisão em aberto contra ela. No intento de cumprir esse mandado de prisão, a equipe se deslocou até o Riacho Doce e identificou um nacional que indicou que ela vende, que ela estava vendendo inclusive, e abastecendo a área do Riacho Doce naquele momento. Durante a ação, na casa de Aline, no Jorge Teixeira, Zona Leste, a polícia prendeu Luana Maiara Caldas. Ela estava com cerca de dois quilos de maconha e uma balança de precisão. As duas foram autuadas por Associação ao Tráfico de Drogas e Roubo Qualificado. A polícia descartou a hipótese da jovem de 18 anos que foi esquartejada ter sido vítima de latrocínio. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Segundo a polícia, as investigações estão avançadas. Três suspeitos já foram identificados e a hipótese de latrocínio foi descartada. A principal suspeita é que seja uma execução. Policiais devem voltar aqui no local para investigar onde esteja o restante do corpo de Ana Carolina. A jovem desapareceu na madrugada do último domingo. O irmão dela informou que Ana Carolina saiu por volta de meia-noite e quarenta para uma casa de festas. Ainda segundo o irmão, ela sempre voltava para casa para amamentar a filha de três meses. Só que desta vez, ela não voltou e foi encontrada morta com o corpo esquartejado. No boletim de ocorrência, a família informou que Ana Carolina foi ameaçada por uma amiga. Eu volto com você aí no estúdio. Um homem foi preso depois de apresentar documento falso em uma abordagem policial. Durante o depoimento, foi descoberto o envolvimento dele em diversos crimes aqui na capital. Alex Sindade Montanha foi preso na noite desta quinta-feira na Avenida Brasil Compensa. Ele foi abordado por PMs e encaminhado ao 19º DIP, onde apresentou uma certidão de nascimento falsa. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Diligentes chegaram à conclusão de que ele estaria mentindo e encontraram o verdadeiro nome dele, que é o Alex Montanha, verificando que ele respondia por dois tráficos e o homicídio. E sem contar que ele ainda responde por roubo e sequestro por ato infracional, na época que ele era menor de idade. Daí vocês veem a situação desse cidadão. Alex confessou ter assassinado uma pessoa em maio deste ano. Ele disse que matou por causa de um desentendimento depois de comprar um ar-condicionado da vítima. Ele pediu o ar-condicionado de volta, mas ele não queria nem pôr o dinheiro. Mas para a polícia, o real motivo foi um acerto de contas. O inquérito policial também dá conta de que essa dívida não era do ar-condicionado, e sim era um acerto de contas por causa do tráfico de drogas, onde a vítima também participava dessa movimentação. É só você puxar a ficha criminal dele e as circunstâncias com as quais ele foi preso ontem. Ainda na coletiva, o delegado disse que as investigações do assassinato do médico Egídio Correia, no último domingo, no Armando Mendes, estão avançadas. Os suspeitos já foram identificados e o motivo do crime foi passional. E o revezamento da tocha vai passar pela capital amazonense. Muitos estudantes de Manaus estão na expectativa de carregar esse símbolo olímpico. Torcida organizada e muita animação. Amanda se inscreveu para participar do revezamento da tocha olímpica. E a expectativa para ser escolhida é grande. Quando eu me inscrevi, eu estava no entanto de representar a escola dos meus amigos. E se mais é de estudar, mas sempre os alunos têm uma hora de diversão. Estudantes de 128 escolas da rede pública e privada de ensino se inscreveram. Apenas 25 vão ser selecionados. Eles já vão poder, por alguns instantes, segurar a tocha olímpica. Ela veio de Londres exclusivamente para o evento. O importante não é performance, não é o atleta de alta performance. Mas é o jovem que fez, por exemplo, uma brincadeira com os amigos, uma corrida descontraída com os amigos. Isso para a gente é ouro, isso é o que vale a pena, é espalhar alegria, felicidade e movimento. O Festival das Escolas reuniu todos os inscritos. Apresentações de dança e muita música marcaram o evento. E a animação é tanta que mesmo se não forem selecionados para o revezamento, não tem problema. Isso aqui é para fazer o nosso melhor, mesmo que a gente não ganhe, a gente está feliz de ter participado. O anúncio vai ser feito ainda hoje. O revezamento começa 100 dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e passa por várias cidades brasileiras, entre elas, a capital amazonense. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado. 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 Obrigado.